Bom dia gatas e garotas, ignorem duas coisas, a minha voz rouca, que eu acordei assim ó, fica pior quando eu falo, e a minha cara toda brilhosa, que eu acabei de passar produtinho pra acne, então vai ficar assim por um tempinho. E hoje eu vou dar início ao desafio fitness entre eu e Ariel, como vocês puderam ver, quinta passada a gente explicou como que seria, e agora hoje é quinta-feira, então nós vamos o que? Fazer o nosso desafio né, começar essa saga, que Deus me ajude. Então gente, pra começar o meu desafio, hoje eu vou começar com o café da manhã, e a partir do dia de hoje, hoje é o primeiro dia de desafio né, eu vou adotar um horário, porque rotina é muito importante. Eu vou adotar um horário de dez horas pra tomar café, são dez e vinte, mas é porque eu acordei dez horas, fui tomar banho, vou fazer isso, vou passar produto. Aí demorou um pouquinho, mas eu vou acordar tipo umas nove e meia, aí às dez eu tomo um café em ponto. Aí meio de uma hora eu almoço, quatro horas né, duas, três, quatro, eu lancho, aí depois sete horas eu janto, e depois não como mais nada, só se tiver com fome, aí for dormir muito tarde, aí como alguma frutinha, alguma outra coisa. Eu quero muito nesse mês de desafio, eu quero muito conseguir alcançar um objetivo. Eu preciso emagrecer quinze quilos, eu não sei se esses quinze quilos vão ser possíveis nesse mês que eu vou fazer o desafio, mas eu não vou parar até eu conseguir um objetivo, entendeu? E eu quero continuar com essa vida saudável, só que eu claro que eu vou retirar os alimentos que eu não posso comer agora nessa etapa mais crítica da dieta, pra até eu conseguir emagrecer dez quilos. Depois de emagrecer dez, é uma hipótese, tá? É um exemplo. Eu vou lá e introduzo o alimento que eu tirei, aos poucos, sabe? Pra poder eu começar a ter hábitos melhores de alimentação. A minha voz está terrível, gente, tá horrível demais. E coisas que eu quero eliminar da minha dieta agora nessa fase. É pão e açúcar. Eu não quero comer nenhum tipo de pão. Biscoito também entra ali. Biscoito e pão, não quero comer. E açúcar, eu vou me esforçar muito, gente. Não é que eu não possa comer, eu posso comer o que eu quiser. Só que o meu objetivo é tal quilo. Então eu vou parar de comer aquilo que vai me ajudar a emagrecer mais rápido. É isso, gente. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Hoje eu vou tomar café da manhã, omelete com queijo branco. E tomar água de coco direto do coco. Aqui em casa tem coco. E eu tô doida numa água de coco. Então eu botei pra gelar ontem à noite. Deve estar geladinha. E vocês vão ver tudinho aí comigo. Vamos lá? Tchau. 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 Fogão, entendeu? Minha vida é prática E o alface eu cortei Lavei todos, cortei Grande, botei dentro de um potinho Na geladeira, fica lá por 4 dias, 5 dias Que não estraga, fica ótimo E a praticidade, né gente? A gente quer o que? Tudo prático Gente, uma outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Deixar bem explicadinho É sobre comer arroz e feijão Eu não vou comer arroz e feijão Todos os dias Eu comprei arroz integral E vou fazer como eu sempre faço com cenoura Porque eu acho que fica muito gostoso E o feijão, eu vou pegar o feijão da minha avó mesmo Que ela sempre faz aqui em casa, sempre tem feijão E daí eu só boto por cima e como um pouco Vou comer no máximo Duas vezes por semana Não sinto falta de arroz e feijão Arroz e feijão pra mim é algo Que não faz diferença Assim na minha vida Não me sinto fraca, acabei de comer esse pratão De salada e tô com a barriga Super cheia Daqui quando for umas 4 horas eu vou comer alguma fruta Tomar algum suco sem açúcar Eu prefiro comer a fruta mesmo, né? E é isso, gente Quando eu for comer eu atualizo vocês de novo aqui, tá bom? Tô vendo que esse vídeo aqui vai ser só comida, né? Acho que é, né? Meu café da manhã Hoje é crepioca de peito de peru com requeijão light E suco de uva integral Eu uso dessa marca aqui, ó Pérgula Eu gosto muito, gente E é sem adição de açúcar Eu amo suco de uva integral, é muito bom Provem, é bem forte, olha a cor disso Mas eu amo O meu almoço é por conta da Fernanda hoje Linda Não, com esse body aberto assim mesmo Não vou não Aqui é a realidade A gente trabalha com verdade, querida Gente, meu diário da dieta hoje tá assim, ó Olha aqui Camarão, pãozinho de alho Cremetice com cebolinha Olha quanta coisa gostosa Tudo que a gente quer, hein? Dela Duas Três Quatro Cadê tu? E Flávia que tá ali embaixo Que delícia E tamo tomando o que é Frozen? Bom dia Segunda-feira Gente, minha cara acabou de acordar agora Preparar um café da manhã Hoje eu vou comer omelete com suco de laranja Mesmo Tô com essa cara aqui Eu acabei de acordar mesmo, na real Aqui, ó Dormi com o cabelo assim E aí sim Meu café da manhã, então, é Ovo mexido Eu botei um pouquinho de orégano E queijo branco E um suco de laranjinha Que eu amo Escremer três laranjas Daquela pera Que é mais azeda E coloquei dois Cubos de gelo Que tava quente A lorange Gente, acabei de tomar um banho Tá muito calor Hoje é segunda-feira Eu tô sozinha em casa hoje Ai, Guida Não acontece isso não Minha avó foi pra Caxias Minha avó saiu Meu pai foi trabalhar Minha tia também foi com a minha avó Tô sozinha É... Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu não gravei sábado nem domingo, né? Eu esqueci Não é que eu esqueci Até lembrei Só que no sábado Eu esqueci do domingo No sábado Que eu lembrei É que eu lembrei Mas eu esqueci depois Eu... Não é sexta-feira Eu comi besteiras Vocês viram, né? É... Depois, assim Não sei se eu cheguei a gravar Eu com as meninas Porque a gente já tinha Antes de eu começar Esse diário da dieta A gente já tinha Como posso dizer Marcado, né? De fazer Nossa confraternização E tudo mais Aí eu não ia deixar de comer as coisas Porque é chatão, cara Tu marcar com as amigas Aí ficar Ai, não posso comer isso Não posso comer Eu acho chato Tudo bem que eu tenho um objetivo Mas eu tinha marcado, sabe? Então eu me permiti comer Até porque ninguém é de ferro, né? Não ia lá As comendo Eu ficar olhando babando Comi mesmo Admito aqui E no sábado Eu fui à praia Só que na praia Eu não comi besteira, não Só comi pão Que eu falei que eu não iria comer Mas é porque na praia Não tem como Ou você come biscoito Ou você come pão A gente fez em casa Sanduíche de atum, sabe? Com pastinha de atum E levamos maçã Pra praia e amendoim Então foi isso basicamente Que eu comi E quando cheguei em casa Eu fiz a minha jantinha De salada Com frango E um pouquinho De arroz e feijão Pra poder dar uma sustância Sabe? Que no dia inteiro Eu não tinha comido nada demais De ficar, né? Então eu comi isso no sábado Aí no domingo Eu já acordei É... Foi umas 10 horas Eu tomei um copo de iogurte Sem lactose Aí eu fiquei até Uma e meia Que eu fui almoçar na minha mãe Aí o almoço lá Era churrasco no forno E tava muito gostoso Aí eu comi também Um pouquinho de arroz Maionese e carne E depois Dormi a tarde inteira Aí dormi, dormi, dormi Quando eu acordei Comi uma maçã E depois Dormi mais Não comi mais nada E foi isso Minhas comidas, né? Tô contando aqui Porque é um diário da dieta, né? Eu não gravei Mas eu tô contando E é isso, gente Agora eu vou fazer Meu almoço Tem meu franguinho No congelador Eu só vou botar No microondas E o que mais? Vou comer salada Porque é o que tem Amanhã eu vou no sacolão Eu vou comprar batata doce Vou comprar brócolis Aí o meu Minha comida, né? Meu jantar E meu almoço Vai ficar mais diversificado Mas sabe o que eu queria de vocês? Quem, assim, eu tenho paladar, gente Muito infantil De verdade Eu como coisas, tipo assim Nunca fui de comer bem, sabe? Aquelas comidas de adulto Com muita salada Muita coisa verde Eu não gosto Mas eu queria muito Porque a gente tem que trabalhar aqui A mente primeiro, né? Eu tô trabalhando muito A minha mente Pra poder comer coisas gostosas, sabe? Não gostosas Mas coisas saudáveis Já tô falando besteira Coisas saudáveis E, tipo, eu quero muito Aprender mesmo a comer Hoje em dia Eu já como brócolis Já como espinafre Como mais o quê? Abobrinha Coisas que eu não comia, né? Então, assim Tô melhorando Mas ainda não é aquele Nossa, Marcela Você come só coisa boa, sabe? Não é Enfim Amanhã eu vou me matricular na academia Que aí meu Vai dar mais, né? Vai adiantar ainda mais O meu processo aqui de emagrecer E, gente De verdade Eu acho que dessa vez Tomara que vá, cara Porque Nossa Mas sabia que eu tô Acho que comer Me dá felicidade, sabe? Eu tô meio tristinha Assim, porque eu não tô comendo direito Ai, meu Deus Que vida Mas tudo tem como objetivo, né? Tô focada aqui Em ter um corpinho bonito Não só o corpo, né, gente? Saúde também Porque a gente sabe Que não é só o corpo É tudo, ó Isso aqui, ó Vocês espinham aqui, ó Tenho certeza Que é alimentação Caramba Tem quatro minutos falando Beijo, gente Deixa eu fazer minha comida Gente, a comida mais fácil do mundo O arroz tava pronto A minha avó Eu não ia comer arroz Mas cheguei na geladeira Só tinha alface meu Pronto A tomate tava estragado Aí eu botei um pouquinho de arroz Meu franguinho congelado Que eu descongelei no micro-ondas E a alface Eu temperei com sal e azeite Agora almoço comigo Eu tô com fome As horas se passaram Agora são quase nove E eu acabei de tomar um banho Porque eu tava limpando a piscina Coloquei mesmo a blusinha Vou preparar uma janta E de lanche eu comi uma bananinha Que eu amo banana E agora eu vou preparar a minha janta Acho que vou fazer crepioca, gente Porque... Ou omelete Porque eu não tô afim de comer... Comida, assim, não Vou fazer uma crepioca De frango Porque eu tenho frango congelado Com requeijão light Tomate, cebola, cenoura E um pouquinho de requeijo ralado E carne de bife Com cebola Cebolinha E eu botei requeijão light Pra dar uma graça, né? E é isso Quem foi pra academia hoje, gente? Acabei de chegar Eu tô de roupinha de malhar E tô muito orgulhosa de mim Fui pra academia Fiz funcional Adorei, adorei, adorei Levei marioni junto comigo Tô toda suada, ó Vou agora preparar alguma coisa pra comer Tá no horário já E é isso Amei pra academia Vamos ver até quando esse pique vai dar, hein? Até quando esse pique vai durar Eu só não levei telefone Porque lá onde eu malho É meio faixa de gaza Aí a gente deixa o telefone em casa E não grava mesmo não, entendeu? Mas eu tô deixando vendo aqui, ó Roupinho de malhar Carinha suada Fui pra academia Gente, primeiramente Ignora esse barulho de batena Que tá com a obra aqui em casa Outra dica É congelar o morango Eu compro morango Aí eu limpo Lavo, né? Tiro o verdinho Põe dentro de um saco e congelo E alguns Eu deixo na geladeira Porque eu gosto de comer morango também Depois do almoço, né? No lanche Eu gosto de comer E é muito bom assim Dá pra fazer vitamina E fica maravilhoso De lanche da tarde Eu vou comer manga, gente De novo Olha esse barulho Cortei assim Pra poder comer Esse barulho Está me irritando Quando você toucha meu hand É tudo vai A coisas que eu planejava A coisas que eu diria Agora eu fico rambando Eu sound so cliché O que eu tento fazer É dizer que eu amo você E todas as coisas que você faz O que você faz É tipo uma coisa Quando você toucha meu hand É tudo vai Estava aqui editando Esse vlog, né? Esse vlog que é Diário da dieta E vi que eu não finalizei Dá uns beijos aqui pra vocês Agora são nove horas da noite E eu vou comer guiaba Porque eu não tô afim de jantar E tá muito calor E no calor eu não gosto de comer muito Tô aqui suada Porque eu tava aqui trabalhando Editando pra vocês E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De ver minha dieta Assim, louca Mas é o que deu E vou ficando por aqui Mas semana que vem Quinta-feira Teremos mais Diário da dieta E assim que acabar esse vídeo Agora, no caso, né? Aqui embaixo No box de informação Vai estar o canal da Ariel Que ela também tá participando Também tá gravando O Diário da dieta Então vão lá Confira o vídeo dela também Tá bom? Mil beijinhos E até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau!